E está começando mais um Quilorando emendado em outro, então se você viu o outro, viu o cenário do Moura no Prison Break é porque ele não escapou ainda. Eu escapei ainda, ainda estou preso, mas há muita esperança, as tatuagens estão aqui, eu estou estudando elas para conseguir a fuga. Então novamente estamos aqui e vamos falar do futuro da DC, muita coisa veio, muita coisa veio, a gente tinha falado que não ia falar de filme de super-herói, mas não dá, tem muita coisa vindo aí e a audiência gosta. É muito engraçado isso, enquanto o futuro da Marvel está garantido, a gente não sabe para onde está indo e não sabe o que eles vão fazer ainda. O Kang ainda não apareceu como vilão central, as histórias estão muito abertas ainda para uma nova geração. A gente tem a DC que tem problemas, tanto estruturais, com atores, diretores, elenco e tudo mais, quanto a reestrutura da empresa. A gente vai falar hoje um pouco mais sobre a DCW, que fechou a porta para tudo e os vazamentos que aconteceram. É, vazou o filme do Flash, o roteiro, a princípio, são fontes confiáveis, não temos certeza. Vamos fazer igual na lista de bolsa de valores, é 50 ou 50? É isso. A história é essa, se vai ser essa exatamente, a gente não sabe, né? E pode mudar, porque o filme era para sair esse ano, já foi jogado para o ano que vem, está tendo muito problema com a Esa Miller, a Warner Bros. já anunciou que é o último filme dele na casa, né? É bom lembrar também que a menina que faz a Mera também está afastada, né? É, já está tendo, parece que vai ter refilmagem no Aquaman. Como ela é uma personagem pontual, né? Possivelmente a Amber Herbert, né? Eles vão tirar ela ali, colocar outra atriz, vão trocar. E aí o que é o grande X da questão, que a DC e a Warner vai fazer? Vai trocar só o ator? Vai chegar lá a Wesley Miller, botou outro ator? Vamos continuar seguindo o barco? É isso. A Amber Head, por ela ser uma personagem não tão presente, ela é presente nos filmes e tudo, mas não ser, assim, está mais fácil, vamos dizer assim, trocar ela. Ela não é uma personagem secundária. A DC passa por um momento em que ela não sabe muito bem para onde ela tem. Ela tem produtos muito bons, que é o Titans, a seriado, que é muito bom, vai para a quarta temporada, é excelente. O Arrowverse, que está acabando, né? Vai ficar só o Superman e vai ficar o The Flash para mais uma temporada, mas eles não vão mais se conectar. Então não vai ter mais aquela conexão do Arrowverse, do DCWverse. E agora a gente está com essas coisas que estão acontecendo no cinema, em que, apesar de a gente ter o poderoso Adão Negro, que vai ser um ponto muito forte, até porque a Warner conseguiu um grande aliado, tanto de carisma quanto financeiro, nos próximos filmes. E se funcionar muito bem, a gente sabe que o Dwayne Johnson é um cara que gosta do que faz, e ele quer criar uma franquia pessoal dele que ele não tem ainda. Exato. E pode ser esse o caminho para ele conseguir alguma coisa que vai mudar a forma que ele atua, né? É, a minha grande aposta, e uma aposta que eu tenho uma teoria, não é nada assim, é de que, assim, o The Rock está falando muito, se não for o que ele está falando, porra, ele está falando muito, que, tipo assim, é o filme de ruptura, que o Adão Negro é o filme que vai ao racha. E eu acho que, eu já falei quando a gente comentou isso no trailer do Adão Negro, é um filme que eu acho que ele vai, talvez ele seja um vilão a longo prazo. Talvez ele seja o cara que vai aparecer aqui, depois aparece em outro filme, vai se tornando o vilão da DC, né? Que pode ser muito foda, e, porra, vai ter filme com The Rock aí, três, quatro filmes com The Rock, né? A gente vai assistir o filme torcendo para o filme ser bom, e torcendo para a bilheteria ser boa também, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a Batman vs Superman não é um filme ruim, mas naquela época houve uma grande decepção e derrubaram o filme completamente. Se não me engano, bateu só 500 milhões, 600 milhões de dólares, e precisava bater um bilhão. É, o problema que a DC sempre teve é de não ter a consistência. Comparando com a Marvel, é inevitável essa comparação, porque são produtos parecidos. A Marvel, se você for olhar, tem filme ruim da Marvel? Tem filme que não foi bem de bilheteria? É, tem, tem. Hulk 1 e 2, Thor 1, o próprio Homem de Ferro 3, a gente tem um filme que foi ruim. Só que o que eles ganham? Consistência, entendeu? Se você tem cinco filmes, um foi ruim, beleza, tá na nossa margem de erro. Por que o Homem de Ferro 3 foi muito ruim? Ah, engaveta o Homem de Ferro, tira o Homem de Ferro, entendeu? A consistência que fez a Marvel ser o que é hoje. É bater o pé e falar, calma, tá ruim, esse filme ficou ruim. Mas nós vamos continuar com os personagens, nós vamos melhorar. O Thor, o que chegou, né? Doutor Estranho 2, que a gente achou um filme bem mediano, bateu 900 milhões agora. E a consistência, os caras bateram o pé e falaram, não, vamos fazer o filme, vamos fazer o filme. E quando aconteceu o Batman vs. Superman, é um filme mediano, um filme que não bateu a bilheteria que os caras quiseram. Os caras já quiseram enterrar o projeto ali. É, exatamente. E aí... E maltrataram o Snyder, cara. É, maltrataram ele. Pode. E agora, Matheus, vazou o roteiro. Calma, mas antes da gente falar do filme, vamos continuar aqui só pra terminar esse raciocínio. E aí, vem o diretor, o novo CEO lá da Discovery, barra DC, barra Warner, e ele bateu o pé, e ele quer essa consistência. Ele falou, não, a gente precisa do Superman. Há rumores de que ele voltaram a conversar com o Henry Cavill, que não tem mais contrato. Então, há rumores que sim, eles estão tentando trazer o Henry Cavill de volta, né? Porque o Henry Cavill é carismático, vende, enfim, funciona, é o Superman. Tinha um projeto do Superman com o Michael B. Jordan, já foi engavetado esse projeto. Diz que esse projeto já tava em pré-produção, já iam filmar o filme. Então, esse novo CEO chegou e falou, peraí, segura, vamos voltar com o Henry Cavill, vamos ser consistente. E isso parece ser bom, né? Sim. Só que, por outro lado, aí tem o Ezra Miller dando merda, tem treta lá com a atriz lá do Aquaman. Aí os caras tão tentando acertar bem, o universo não ajuda. É difícil. E aí você vê um Esquadrão Suicida 2 muito bom. Muito bom. Que tá nesse universo, né? Que respeita o primeiro filme, que respeita a história toda. E aí você também tem aquele seriado que a gente amou, como é que é o nome? Do Vigilante. Peacemaker. Peacemaker. Isso, nossa, Peacemaker. Que também tá naquele universo, também tá nesse universo. E o próximo final é maravilhoso, que aparece o Flash e o Aquaman. É, então assim, são filmes, eles estão conectados de uma certa forma. Tá meio desleixado? Tá, mas se os caras continuarem, vamos acertar, vamos acertar, vamos acertar. Ó, escuta o que eu tô falando, Adão Negro tem que ser o vilão da DC e tem que ser tipo 2, 3, 5 filmes com Adão Negro, aí no último, pá, batalha final. É, escuta o que eu tô falando, não me paga pra ver, DC, aí ó, essa é a chance. Enfim, e aí vaza o roteiro do Flash, que muitas dessas teorias que a gente já imaginava, leva a nos acreditar nisso, que os caras querem continuar com esse universo, que os caras querem continuar com o RKV, querem continuar com o Ben Affleck, eles querem continuar com isso, eles acreditam no projeto, que os caras tão acreditando e tão batendo o pé com isso. E, porra, é super massa, super massa. Enfim, vazou o roteiro, tá aí na internet, você pesquisar aí, você vai achar aí, tem gente que já destrinchou o roteiro inteiro, mas de uma certa forma... Bateu o chamba. É, eu não tô parecendo outros caras ali no YouTube, não. Mas, de uma certa forma, é uma história clichê, né, que o Flash volta pro passado pra tentar salvar a mãe, ou salvar o pai, né, volta lá e... Que a gente já viu no seriado do Arrow, isso já... E aí eu pergunto, por exemplo, a mãe morre na série, no filme, morta pelo Flash reverso, será que a gente vai ter um Flash reverso também no filme? Nesse vazamento, não contou quem é um assassino. Talvez seja um... eles escondam isso pra um futuro. E aí ele volta pra tentar salvar a mãe e ele chega lá. Ele tem que... ele chega no momento que a versão mais jovem dele se torna Flash, ele tem contato com esse cara e perde o poder. Ele perde o poder e fica preso lá e não consegue voltar pro futuro. E aí ele vai buscar ajuda. Ele vai buscar ajuda de quem? Da Liga da Justiça, mas pelo que eu vi, a Liga da Justiça não existe. Então ele vai buscar ajuda do Batman, né? Aí esse filme mostra que o Superman morreu nesse universo, ele não chegou ali. Christoph Reeve! Christoph Reeve! Né, ele morreu nesse universo. Que aí é a Supergirl que tá ali. E o Zod tá vindo pra Terra pra tocar o terror, que é o mesmo ator. Parece que é o mesmo ator. Ponto. Aí eu vou falar. Em 1980, 90, existia o filme da Supergirl e existia o filme do Superman. Se for jogar essa relação, pode ser... Cara, é a aposta do Moura. Eu não aposto na Marvel mais, porque normalmente... Mas a aposta do Moura pra descer, essa ainda tá valendo. É. Então minha aposta é que o Superman está morto, que é o Superman do Christoph Reeve. E a Supergirl que existia o filme dela é a Supergirl da mesma referência. Apesar de não ser o mesmo tipo de atriz. É. Então, é, ela tá diferente, ela tá com uma roupa diferente e tal. Acho que é uma personagem até mais latina, né? A atriz, se eu não me engano, é latina. Enfim. Tem esse rolê. Aí eles... Os dois flashes vão atrás do Batman. O Batman é o Michael Keaton. E aí... Pô, o Michael Keaton fala. Pô, vocês fizeram merda, né, velho? Você não deveria mexer com isso. Você se fudeu com a linha do tempo, não sei o quê. Essa sementinha de linha do tempo já foi plantada lá no filme do Zack Snyder. Tá? Foi plantada lá. Sim. Que o Joss Wheddle cortou. O Joss Wheddle cortou. Joss Wheddle. Volta pra... Enfim. E aí eles vão lutar contra esses Zod, eles lutam contra os Zod, né? Conseguem derrotar os Zod, que a batalha principal do filme é essa. E no final, o Flash consegue recuperar seus poderes, né? Ele consegue... A Supergirl faz ele pegar um raio lá, ele pega os poderes e vai pro futuro novamente. Só que quando ele chega nesse futuro, chegando lá, ele encontra o Batman do Michael Keaton. Peraí. Aí o Michael Keaton fala, eu não deveria estar aqui. Eu tô aqui. Entendeu? E a Supergirl também tá nesse universo. Aí começa uma treta de que o Batman do Ben Affleck vai ligar pra ele e falar, irmão, você fez merda e tá fudeu, foi tudo. Você precisa resolver o problema aqui. E o Batman do Ben Affleck chama ele e ele vai... Então eu vou ter dois Batmans no mesmo universo. Não tá claro, pelo que eu li aqui, que eu não li, mas não tá claro que você é o Batman do outro universo entrando em contato com esse. Entendi. Você é o Ben Affleck entrando em contato lá e falando, ó, você bagunçou tudo. Você zoou tudo. Enfim, então ele tem que ir aí, ele vai numa aventura com o Batman do Ben Affleck pra tentar resolver tudo que aconteceu. Pra entender que é crise da infinita terra, né? Na verdade, assim, é muito parecido com a série Flashpoint. No Flashpoint, o Flash volta no tempo pra impedir que a mãe dele morra. Ao impedir que a mãe dele morra com o Flash reverso, ele altera a linha do tempo e ele não é mais o Flash. Por que ele não é mais o Flash? Porque toda a motivação dele de se tornar o Flash é porque a mãe dele morreu. Ele vai, salva a mãe e volta pro presente. Ah, não, esse detalhe tá no roteiro, de que ele descobre que se ele salva a mãe, ele vai se tornar um monstro. Ele vai se tornar um ser obscuro, né? Então ele... Ele vai se tornar o Ezra Miller. É, por aí, por aí, por aí. Jogar dardos nas pessoas. É, agredir todo mundo, é isso. Ele descobre que ele fala, se eu não fizer isso, eu vou virar o Ezra Miller, enfim. Exatamente. Aí, ele deixa a mãe dele morrer, ele aceita. Isso tá nesse ponto que vazou. Ele aceita a morte da mãe dele, né? Ele consegue ajudar só o pai dele a ser inocentado, mas ele aceita a morte... É, Flashpoint é isso. Ele aceita a morte da mãe, que é o peso dramático do roteiro que vazou. É, no Flashpoint, o Superman, quando a nave caiu, por causa dessa alteração de ele não ter o Flash, virou efeito borboleta. Então, altera borboleta que bateu a asa na Ásia, caso terremoto nos Estados Unidos. Então, por ele não se tornar o Flash, o Superman não é achado pela Marta e pelo John. Ele é capturado pelo governo dos Estados Unidos. Então, ele fica dentro de uma base. Ele não é o Superman que a gente conhece. É, é o que tá nesse vazamento, que é justamente isso. Eu tô até confirmando aqui, de que o Superman, ele tá preso. De que ele não mostra se ele morreu ou se ele tá preso. Mas, sim, o Superman foi capturado. Eu acho que o Superman ali não deu tempo nem de virar Superman, entendeu? É, no filme, na revista Quadrinho, ele não vira Superman. A nave, em vez de cair no Kansas, cai no meio de Metrópolis. E aí, ele é pego pelo governo e é preso. Então, ele é um alien preso, que nunca viu o Sol. Por isso, não tem superpoderes. É, aqui, ó. Confirmando exatamente isso. O Zod vem atrás do Superman, que é o Michael Shannon, que é o mesmo ator que fez o último Zod. E ele vem atrás do Superman e o Superman tá preso. E aí, eles têm o Flash, junto com o Batman, vão salvar, impedir que isso aconteça. De que entregue o Superman pro Zod, né? Porque, na história do Homem de Aço, o sangue do Superman era a chave pra... É, nos quadrinhos, o mundo tá acabando porque existe uma luta entre Atlantes e Amazonas. E aí, afundaram a Europa, porque os Atlantes eram uma nação superpoderosa. E as Amazonas também, eles estão em guerra porque a Mulher Maravilha matou a Mera pra casar com o... Pra tentar, porque ela ia casar com a Aquaman, a Mera com ciúmes, tenta matar a Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha mata a Mera. E aí, os dois povos entram em guerra. Então, não vai fazer isso, porque não faz sentido. É um peso muito grande pra uma história. Devem ter ajustado isso e trazido os Zod de volta. Legal. Tomara que... Eu não vi nada sobre o ator que tá voltando pra gravação. Mas é um senhor ator e que fez um ótimo Zod. É só confirmando mesmo. Mas, de fato, agora tá bem claro o que eu reli aqui. Eles... O Superman está preso. Quando eles conseguem chegar no Superman pra resgatar o Superman, não é o Superman, é a Supergirl. Entendeu? Entendi. É a Supergirl que eles conseguem resgatar. O Superman realmente morreu chegando na Terra. Ele não existiu. Entendeu? Entendi. Ele não existiu. Ele morreu no caminho e... Acabou gasolina e morreu no caminho. Que horrível. E aí, eles estão... Mas esse não é o passado, tá? Esse é o presente gerado por um Flash. Quando ele salva a mãe, ele volta pro presente. Ao chegar no presente, ele tá sem poderes. É, aqui ele recupera o poder, quando ele volta pro presente. Ele recupera os poderes. Ele recupera os poderes porque o Batman transforma ele de novo no Flash. Isso, o Batman vai fazer ele conseguir... Vai transformar ele de novo no Flash. E aí, ele tem que voltar no passado pra impedir, pra deixar a mãe dele morrer. E ele renasce como o novo Flash, não como o Flash antigo. E ele tem que voltar no passado com os poderes de volta pra voltar a mãe dele a morrer pra salvar o Superman, pra salvar todo mundo. É, e aí termina isso justamente de... No final, ele saindo com o Ben Affleck, com o Batman do Ben Affleck, pra ajudar o Ben Affleck. O Batman que tá ali no Flashpoint, não é o Bruce Wayne. No Flashpoint, o Batman que o Flash encontra é o pai do Bruce Wayne. Pode ser também, pode ser também. Porque ele é um senhor de idade, não é um garoto, é um senhor de idade. E o que é mais legal nessa história... É que o Batman fala pra ele... O Batman velho fala pra ele... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, Flash. É mentira, não fala isso, mas cairia muito bem. Tararará... E morre no final, e o Batman morre. É o Tio Ben. Tio Batman. Tio Batman. E aí, o que acontece? Deixa eu só confirmar que a gente tá gravando, mas estamos com a consulta ao vivo aqui. Deixa eu ver pra quando que tava esse filme. Filme, vamos ver. Porque esse filme tava pra esse ano. Esse filme tava pra ser lançado esse ano. Eu acho que é 23. Tá, agora tá pra 23. Ele ia lançar esse ano, ia lançar em 2022. E eles jogaram pra 23. Tá em junho de 2023. Só falta esse filme... Porque ele já tá pronto há algum tempo, né? Já. Só falta ele vazar na internet, né? É, tá se cogitando muito de que a... E tapete direto pra HBO Max. Já cai direto pro streaming. Porque, assim, vai ser um tiro no pé. Tá uma bagunça já. Tá uma bagunça. Pela questão do ator. E, assim, muitos países, assim, a cultura mesmo é dos caras não irem ver o filme por causa da merda que o ator fez, né? Não justifica nada. Não tô defendendo o cara, mas não vai ter como. Como você faz uma pré-estresse em um ator principal? É. Então, não vai ter como. Você não vai poder levar o cara pra fazer marketing do filme. O cara que tá ali quase, né? Eu acho que esse filme só vai ser... Tipo assim, os caras falaram... Virou... Novos Mutantes? Segura o filme? Se o Wesley Miller enjaular o cara. Prender o cara, né? Não, mas a situação... Tudo bem que faltou um ano de segurar até pra ver que a intenção era garantir um bilhão, né? Mas eu acho que existe um problema sério agora. Porque o Wesley Miller não tá melhorando, né? Ele precisa entrar numa clínica, precisa se tratar seriamente pra ver. O Michael Keaton não tem uma presença no filme o suficiente pra ele ser o principal do filme. E o resto do elenco é obscuro, então... E o flash do passado é o próprio Wesley Miller. A gente já viu algumas fotos que saíram. Ele faz os dois... Os dois... Os dois flashes. Regravar o filme, cara, deve ser... Não deve ser... Não vai ser um negócio de flash. Ah, não é um filme barato. E assim, os caras vão ter que acionar seguro, porque assim, vamos lá, gastamos uma grana pra gravar o filme. Aí vai ter que acionar seguro, aí vai jogar o filme lá pra frente. Esse filme deve ter custado, no barato, 250 milhões. É. Porque assim, pra você... Eu acho que uma seguradora de filme não cobre isso. Não vai cobrir... Tipo, ah, o ator fez merda, o filme tá pronto. O filme tá pronto, nem é isso o ator que tá fazendo merda. Seguro vai cobrir... Isso é marketing. É, o ator morreu, sofreu um acidente, desistiu do papel no meio do filme. Aí eu acho que o seguro cobre as regravar. Mas isso não vai. Mas o fato deles adiarem o filme de novo, tá claramente que eles estão mexendo em alguma coisa. Tá claramente que eles vão mexer em alguma coisa nesse filme. E... É. Eu acho que o melhor caminho é botar um novo Flash com o nome de Barry Allen e manda bala. Manda bala. É. E ele mesmo olha no espelho e ele fala, a idade me fez mudar muito. É. É, é muito mais fácil. Ao invés de querer inventar uma história, por que que a gente... É. Gente, quadrinho. Você vai ver um quadrinho, você vai ver, sei lá, o personagem do Flash. Cada desenhista fazia de um jeito. Cada um era de um jeito. Então, tinha o Flash bombado, tinha o Flash magrelinho. O Peter Parker, foi isso. Então, cada um tinha de um jeito, né? Então, se eu sou o diretor da DC lá, o CEO, eu falo, irmão, as coisas estão dando certo. Mas tá plumando, tá começando a engatear. Tira ele pro outro. Pronto. Tira o cara pro outro. Só vou pedir um favor. Não faça o final de Morbius. É. O final de Morbius não faça, pelo amor de Deus. Enfim. Aquilo é um exemplo que não dá certo. É. De querer forçar a barra, né? De você querer forçar a barra. Entrega isso. Seja claro. Seja claro com o público. Com o espectador. Olha. É o mesmo personagem com o ator diferente. O ator fez merda. Não dá pra continuar com ele. Não vamos continuar. Troca. A Marvel já fez isso. A Marvel já trocou o Edward Norton pelo Mark Ruffalo. E foi pro Edil certo. E ninguém, tchum. Ah, mas era outro pra ninguém, tchum. Entendeu? A Marvel já fez isso. Muitos outros filmes já fizeram isso. Trocou o A por B. Eu não vejo problema nisso. E pode até, com isso, você cria até um mercado, assim, de que os atores vão ter que começar a ficar ligados. Falar, opa, pra buscar ela me trocar, é daqui pra ali. Sim. É daqui pra ali. É daqui pra ali. É isso. Concordo. É isso. Enfim. A DC já fez isso na quadrilogia original do Batman, né? Foi dois filmes com o Michael Keaton, depois entrou mais um, dois, três atores. Até o George Clooney. É, mudou. Mudou. Foi o Val Kilmer, foi o Michael Keaton. O George Clooney. É, foram esses. É isso aí. É que o George Clooney fez dois filmes. É, então, é isso. A DC já tá mais que acostumada a fazer isso. O Batman, por exemplo, tem três Batman agora. Vai ter o Ben Affleck, vai ter o Michael Keaton e tem o Robert Pattinson. Tem três Batman aí. Tá mais do que... Ou abandone essa questão do multiverso e cada filme é uma história única. É. O seu Batman com o seu super-homem, com o seu... Que é a segunda vertente que a DC tem acertado muito. São os filmes independentes. O filme do Batman, redondinho, funciona ali. O Coringa que ele apresenta. Não é o Coringa que a gente imaginava que seria o Coringa. Não, é, mas tá maravilhoso. Do Joaquim Fênix. Já o Todd Phillips já divulgou que vai ter o segundo filme, que o Joaquim Fênix topou. Já tem o boato de que Lady Gaga vai ser a Arlequina. E aí já falaram que vai ser musical. É, Margot Robbie já... Margot Robbie, coitado. Tava vendendo action figure aí, a doidada da Margot Robbie. Acabou. Vai ser a Lady Gaga agora. Aí, ó. E estão prometendo um musical, viu? Quero ver. Fiquei curioso. Falei, pô, vai ser um filme de doidoido musical. Deve ser muito louco. A Margot Robbie que surpreenda. Que nos surpreenda, né? E assim, funciona. Funcionou até agora, funciona. Então é isso. Não se pega na imagem do ator. Não se pega. Ou senão faz igual a Margot. Vai lá e pega o cara quando tá crescendo lá. Entendeu? Pega ele, cria ele desde o comecinho. Que a maioria dos atores da Marvel ali, foi cria deles. Eles pegou... Ó, o Robert Downey Jr. O Robert Downey Jr. Tava lascado na carreira. Já tinha se fodido todinho. Já tinha sido preso. Já tinha se lascado todinho. Eles pegou ele. Ó, você quer? Nós vai te dar uma oportunidade. Mas, ó, você vai ter que andar na régua. Ó, bonitinho. E acabou. Acabou. Seguiu bonitinho. Todo mundo ali seguiu bonitinho. A gente já tá no terceiro Capitão América. Tem o Capitão América. Tem o... O Gavião, que veio o Capitão América. Agora tem a Capitã Carter. Então, os caras... Os caras vão trocando agora. Faz isso, DC. Faz isso. Chega. Que aí é bom que os atores começam, tipo... Porra... Se o ator quer mesmo. Igual o The Rock. O The Rock não é o cara que tá vestindo a camisa, tá batendo no peito. Eu garanto pra você... Já. Há dois anos, né? Eu garanto pra você que o The Rock não... Ele vai se cuidar pra evitar entrar em qualquer polêmica na vida. Tipo, ele vai pensar duas vezes pra lá. Opa, eu tenho... A minha carreira é importante por isso e isso. Pelo meu público, pelos meus fãs. E eu quero manter isso. Wesley Miller, com toda a sinceridade, cagou pra carreira dele. Ele não tá nem aí. Sim, sim. Ah, tem que lembrar, ele tem Animais Fantásticos também. Ele tem mais dois filmes de Animais Fantásticos pra entregar. Então, cagou pra carreira dele, né? Então, assim, é o cara que puxou a carreira pra descarga e... Sempre lembrando que Animais Fantásticos é da Disney, né? E a Disney é muito criteriosa quanto a... A Disney é Disney. Não, a Animais Fantásticos é da Warner também. É, então, vai... Tem dois problemas aí. E a Animais Fantásticos já tinha trocado ator, já tinha tirado um, já tinha colocado outro. Faz isso, irmão. Faz isso. Não vai fazer diferença. Não vai. Tem muita franquia que teve aí que o ator faleceu, que eles colocaram outro ator no lugar pra continuar. Faz isso. Não, 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 não... Não vai ser difícil, entendeu? Tá fácil. Não precisa quebrar a cabeça. Eu sou o diretor da DC, lá sou o seu ex-novo-chefão. Tira ele, contrata outro aí. Contrata um aí que... Que vai andar na linha aí, ó. Põe esse menino aí e vai embora. Pronto. Aí, ó. Faca e queijo na mão. Tá no jeito. Eles não estão botando o jeito no Ben Affleck? O Ben Affleck não... Verdade. Eles botaram o jeito no Ben Affleck. Parou de beber e voltou com a... Com a Jay, né? É o quê? É justamente. O Ben Affleck estava tendo problemas com álcool, estava tendo problemas de brigar na rua também, tem um vídeo dele. Estava sem a Jay-Lo. E ele estava com um projeto que era pra ser o Batman dele. Ele ia escrever e dirigir o filme. Ele ia fazer o Batman. É. Era pra ser dele. Era o filme dele. Ele viu tudo isso e por água abaixo. Porra, o cara, tipo... Tem oportunidade de fazer um dos personagens mais icônicos do cinema. De igual a praga... O cara melhorou e está correndo atrás. Falou, não, eu estou aqui. Eu quero fazer o Batman. Eu quero continuar. É isso, irmão. O cara tem que ter essa noção de, tipo, eu preciso melhorar a minha vida pessoal se eu quiser brilhar. Né? Não tem jeito. Eu vou falar, tem uma escola que eu acho muito boa. Se você analisar, chamada de escola, Tom Cruise de cinema. Como Tom Cruise... Não, é. Quando ele passou a ser produtor, ele transformou ele numa marca. É. Ele, como personagem, numa marca. E aí você só vê, ele só lança filme bom de sucesso naquilo que ele faz melhor. E a vida privada dele é uma caixinha de surpresa, assim. É. Uma hora é a igreja científica, outra hora ele está com uma mulher, outra hora ele está com outra mulher, outra hora ele está indo para a NASA. Mas é um cara que faz o que gosta. É. A religião que ele frequenta lá diz que é uma religião bem louca, né? Então, assim... Como é que é o nome? Tintologia. É. Alguma coisa bem próxima a isso. Assim, diz que é um negócio meio louco. Tintologia. É. Diz que é um negócio muito doido, mas, cara, ele... Envolve matemática, UFO e religião. É. Mas é o cara saber, tipo, beleza, foda-se o cara quer seguir essa religião doida. É saber ele cuidar da vida pessoal dele antes também de ser um... É isso. É um bom profissional. É que nem nós aqui. Você vai para o serviço, você está com um problema em casa, se você chegar aí descascado no seu trabalho, você vai ser mandado embora. É isso. É assim que funciona. Então, você tem que ter esse equilíbrio de cuidar dentro de casa e cuidar do seu trabalho. É assim que funciona. Ezra Miller, tchau, benção e que venha o próximo... Não pode... Você acha que vem o flash do menino lá? Não, não. Na série? Cara, mas eu vou te falar um negócio. Me surpreendeu a série ser renovada por mais uma temporada. Me surpreendeu isso, tá? É questão cortando. Porque não era. Porque o novo CEO da Warner tinha dito, da National Geographic, tinha dito que não queria mais o Euroverse, ia só manter o Superman pela audiência. Bate-gueu, graças a Deus, foi cancelado. Não sei porque não foi cancelado no piloto, mas... Muito problema também. Essa série deu muito problema. Foi, essa série sofreu muito, né? Por produção mal feita, por o elenco se machucar, por falta de cuidado, tudo isso. E até mostrou que a decisão da protagonista de sair da série fazia muito sentido hoje em dia. É, expôs muita coisa, né? Ela foi muito corajosa de sair, meter as caras e falar, ó, eu saí por causa disso. Porque ela sofreu um acidente no set, tava pressão em cima dela. Porra, ela é o protagonista da sua produção, irmão. Você não pode maltratar o cara. É, pra um dublê pra se fuder, né? O cara tá sendo pago pra isso, né? Mas, enfim. É, não. Não, ele disse que não era só a questão de físico, não. Não, não era. Outras coisas também. E ela fez muito bem. Isso fez com que os caras repensem também. De, tipo, tratar bem o seu ator, né? Também o ator tem que ter compromisso com o personagem, né? Com o que ele tá fazendo. O estúdio também tem que tratar o cara bacana, que é o cara que... E a Batgirl ficou muito abaixo, tanto de vilã quanto de história. O Arrowverse, depois de The Flash, caiu muito no nível da qualidade dos vilões. E, principalmente, de roteiro. Vilão ruim é normal. Roteiro ruim é que não dá. Tanto que Gotham sobreviveu muito tempo porque sabia ser criativo. Fez quatro versões do mesmo Coringa. Botou vários personagens. Criou o universo próprio de Gotham. Então, assim, sabendo ser inteligente, tendo um roteiro bom, a série funciona. E aí o resto não funcionou mais. É. E é isso que tá precisando pros filmes. Organizar... Já tão... Eles tão organizando, mas precisam ser mais firme ali. É isso. Pronto. E arriscar mais, meu irmão. Você não vai. Eu acho que... Puta. Não, 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 não. Eu gostaria, realmente, que o Flash da série pudesse ser o Flash dos cinemas. Porque o ator é muito carismático. Mas eu acho que também ele já tá no limite. Nove anos fazendo o mesmo personagem. É difícil você fechar um contrato no cinema por mais de oito anos. Então, dificilmente... Mas é assim, né, meu filho? O moleque tá jogando na base, né, meu filho? Pra ele virar o... O titular, o cara vai querer mesmo. É, mas o ator é muito... Eu esqueci o nome dele agora. Mas esse menino é muito talentoso. Ele canta, dança. Ele atua razoavelmente bem. Então, a minha preocupação é... Como ele nunca foi pro cinema, ele acaba migrando... Ele era do Glee. E aí migrou pra... Assim como a menina que era Supergirl migrou pra Supergirl, ele migrou pro The Flash. E eu acho difícil ele conseguir um papel agora, mas... Você é indedicável, meu filho? É. Merece. Se ele se esforçar e falar... Essas horas ele tem que tá lá batendo. Não dá reboot, não. Não dá reboot, não. Chama eu aqui, ó. Chama eu aqui. A gente vê, né, que o Tobey Maguire era o principal Homem-Aranha. Mas você vê que quem é o talentoso foi o segundo Homem-Aranha. Porque ele saiu e fez fios excelentes. É. Espantou muito. Então, aí tem a oportunidade de chegar e falar, ó, daqui... Aquele até o último Homem... Nossa, que filmaço que ele fez. É, ele... Ele tá com a oportunidade ali. Quem pegar esse papel tem uma oportunidade grande. Que o Wesley Miller tá desperdiçando, né? Então é isso. É isso aí. Então é isso aí. Falamos do futuro da DC. Minha aposta já tá registrada. Adão Negro vai ser o vilão de longo prazo aí. Se não for, DC, vocês tão perdendo. Me contrata. Eu tô aqui. Eu tô precisando. Eu tô... Pô, a DC, me chama pra... Na verdade, a DC também tá, né? É. Chama nós aqui, ó. Não cobre o caro, não. Não cobre o caro, não. Chama o humor aqui, ó. A gente resolve esse problema rapidinho, ó. Cinco mil dólares, tá tudo bem, né? É. Cinco mil dólares, um caso e visto pro americano. Tá louco de bão, filho. Tá bom. Aí, ó. Passar em uma férias lá de 15 dias pra nós passar lá em Miami. Na Disney não pode, porque a Disney concorda. É, a gente... Garanto pra vocês, eu não vejo nada da Marvel, viu? Só... Ah, depois da decepção do Dr. Stein, eu já não vejo mais. Então é isso aí. Falamos sobre o futuro da DC, o futuro de Flash e o que vem por aí. Papai Moura, muito obrigado por ter... Estar mais uma vez aí no presídio. Aqui estou mais um dia. É, cara. Boa, boa, boa. Cara, eu vou agora ter que dividir o beliche aqui. Mas eu espero que amanhã, ou até mesmo nesse mês, eu já consiga minha liberdade condicional. É isso aí. Bora que a gente não sabemos o motivo de estar preso. É porque eu falei mal do Dr. Foi falar mal da Marvel aí? Eu tô bocado aí. Cara, foi no final a música do... Mais um dia, estou aqui no... Tem que ter esse final, cara. Então é isso aí. Olha, se você chegou até aqui e gostou de você... Comenta aí o que você está apostando para esse filme do The Rock, para esse filme do Flash, para o futuro da DC. Comenta aí e não deixe de curtir, que é muito importante para a gente, beleza? Só uma frase. Cuidado com as expectativas. É, aposta, mas sem expectativa, entendeu? Não aposta dinheiro, não. Só faz aposta, assim, que é mais saudável, beleza? É, eu só vou falar o Tom Cruise como Homem de Ferro. Pronto, acabou. É, aposta, mas não cria expectativa, entendeu? Aposta e fecha o olho. Deixa fedê. Exatamente. É isso aí. Tudo de bom, abraços e bons filmes. Bons filmes.